Dá uma olhada, dá uma olhada aqui, ó o vídeo aqui, ó, dá uma olhada. Ele vai fazer um acompanhamento psicológico e nós vamos fazer uma tutoria das suas redes. O MBL vai cuidar das suas redes, vai te dar acompanhamento psicológico. O custo é alto, é alto. 124 mil reais. A gente tá falando disso pra pessoa se tornar um líder do MBL. Alguns membros da academia vão ser sorteados e o senhor Cristiano Beraldo vai financiar algumas bolsas pra quem merecer. E é isso. Já saiu a primeira? Eu nem tava sabendo. Então é isso, o cara vai ter um acompanhamento ali, inclusive por psicólogo, pro cara não ficar doido, né? Porque é difícil. E é isso, e vamos formar os líderes pra um desse Brasil, porque, cara, ou a gente faz esse negócio de baixo pra cima de verdade, ou a gente vai ficar pulando de galho em galho de figuras populares e vai sair. 124 mil reais pra ter uma tutoria do MBL, galera. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar na tela, eu vou botar na tela aqui, eu vou botar na tela aqui, mentoria do MBL, pra vocês mandarem pra mim dinheiro, pra vocês mandarem pra mim dinheiro, porque eles tem que fazer uma mentoria. Eu imagino, pô, fazer uma mentoria do MBL pra ser um líder. Tá, mas eu ganho uma prefeiturinha, o que que eu ganho? Uma prefeiturinha, eu ganho um carguinho, o que que eu ganho aí, irmão? Ah, você vai ser líder. Pô, 124 pau, irmão, pra ter uma mentoria, pra ter acompanhamento psicológico. Irmão, eu tô com a... Ô, MBL, eu tô com acompanhamento psicológico e psiquiátrico já faz anos, irmão. Eu tô naquela... Eu tô no ED, tá ligado? Eu tô na... Na beirolinha. Eu tô na beirolinha, irmão. Tá ligado? Pra curingar. Porra, cara. Galera, então eu vou ficar guardando os piques de vocês aí. Eu vou ficar guardando os piques de vocês aí, pra gente conseguir esses 124 mil reais. Eu creio que se vocês aí fizeram um esforcinho, é, se fizeram um esforcinho aí em casa, a gente vai conseguir 124 mil reais aí, que quando a gente conseguir arrecadar os 124 mil reais aqui, eu vou inventar uma desculpa e falar assim, não, veja bem, calma lá, entenda. Entendo o que eu fiz com esse dinheiro, entendeu? Mas se quiser mandar aí, é tipo, apontei o Papa Harder, o comentário tá fixado aí, podem mandar aí ao vivo que eu vou contar aqui. Na verdade, na live de hoje a gente já ganhou, né? A gente já ganhou alguns dinheiros aí, vão até contar aqui quantos dinheiros já deu na live de hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu contar aqui quantos reais já foi na live de hoje. Olha só, a gente tem aqui... Já tem 20 reais. Já tem 20 reais. Então, já estamos aí, né? Já estamos nos aproximando já de uma meta bem sólida, né? Já vou ler os pics que vocês mandaram aí e vamos continuar nossa live aí, cara.